Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema é Essa pessoa vai pensar em mim sábado e no domingo? Vamos ver pessoal se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo? Vai mentalizando a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir se ela vai pensar em você no sábado e no domingo Ou no domingo, né pessoal? Será que essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce pessoal Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso Gratidão total a todos vocês Quero lembrar vocês da consulta pessoal, da promoção da consulta Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É via áudio, você vai mandar sua perguntinha e vai ser respondido Ou respondido, tá? Funciona, bate para muita gente, vale muito a pena Então não perca tempo, participa, promoção por tempo limitado, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem se inscrito no canal Tem ativado o sininho Seus comentários são muito importantes Eu leio todos Eu leio e respondo, né pessoal? Bom, será que essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo? Traga a energia dessa pessoa para cá, por favor Traz a energia dela e vamos descobrir juntinhos Se ela vai pensar em você no sábado ou no domingo Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Eu não canso de falar, pessoal E tudo isso por causa de vocês aí Que estão sempre conosco Gratidão total a vocês, tá? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Não manda mensagem não, aí, tô maluco Será que essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo? Eu pensaria, hein? Eu penso em vocês no sábado ou no domingo Eu penso em vocês todos os dias É, todos os dias eu faço vídeo aqui, tá? Por quê? Para mim vocês têm uma importância muito grande É um elo de amizade, já é uma família, tá pessoal? De verdade Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo Aqui é o recadinho do universo para vocês É uma tiragem redondinha, né? É uma tiragem que traz aí, ó Um tema e a gente tenta qualificar o tema da melhor maneira possível Para poder combinar com mais pessoas, né? Mas nem sempre tem como combinar com todo mundo Por isso a importância de você marcar sua consulta, tá? Pessoal, as quatro opções estão feitas, tá? Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho marrom Manda sua energia para cá Mentaliza o montinho que você mais se identificar Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso, ok? Bom, pra quem escolheu o baralhinho da cor roxa, tá pessoal? Se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai pensar em você no sábado ou no domingo Você só tem que mentalizar a pessoa Aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? O 1 e o 2 é sempre pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa O 3 e o 4 é pra quem não teve nada ainda com essa pessoa Montinho em um baralhinho roxo Se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo Vamos descobrir aqui Pra você que tem aquela pessoinha que não sai da tua mente, né? É bom a gente saber Bom, pra você que escolheu a opção número 1 aqui, o baralhinho roxo Se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo Pessoal, eu vejo que sim, tá? Até porque essa pessoa, ela tá muito presa a você, tá muito apegada É uma pessoa que te vigia, procura saber o que você tá fazendo Aonde você está Com quem você conversa É uma pessoa um pouco até dominadora, tá? Essa pessoa aqui É uma pessoa que acredita muito no seu sentimento Sabe que você gosta dela E essa pessoa não vai desistir de você Só que no momento ela se encontra sobrecarregada também, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você Mas eu vejo aqui que vocês podem ter brigado, né, pessoal? Houve um... tem todo um sacrifício Tem toda uma energia de tristeza aqui, tá? Mas sim, essa pessoa vai pensar em você mesmo assim No sábado ou no domingo Ou ela vai pensar na situação de vocês que não está legal Ou ela vai pensar em você querendo mandar mensagem Ou as duas opções aqui Por que que eu falo isso? Eu vejo essa pessoa te mandando uma mensagem Para tentar se reaproximar Para tentar ficar bem com você Porque tem sentimentos por você Já são realizados A pessoa entende que você é uma pessoa leal Que você é uma pessoa que ela gosta Você é uma pessoa onde vocês podem ter prosperidade amorosa Você não sai dos pensamentos dessa pessoa Essa pessoa quer você Quer trazer uma estabilidade a você A pessoa entende que você é uma pessoa Para ter um relacionamento sério E por isso essa pessoa aqui Para quem está separado Deseja uma reconciliação E para quem não está separado A pessoa vai ficar mais amorosa com você Por quê? Tem sentimento por você Quando vocês estão distantes Aí que a pessoa sabe realmente Que ela sente algo a mais, tá? E você marca muito essa pessoa Por isso que eu falo aqui, gente Que aqui tem total possibilidade De você, essa pessoa Tere alguma coisa mais séria, tá? E ela já está pensando nisso Esse sábado e domingo Ela vai lembrar de você Vai pensar em você Com vontade de se comunicar com você, sim, tá? Aqui muitos estão separados Essa é uma energia forte aqui Para essa tiragem Mas o mais importante aqui É que essa pessoa vai pensar em você De uma maneira mais forte até Essa pessoa entende Que ela pode resolver Que está tudo na mão dela E ela pode resolver essa situação No estalar de dedos Por isso que ela está bem animada Em relação a você E nesse sábado e domingo Ela vai, sim, pensar em você E algumas pessoas desse montinho Escolheu a opção número 1 Vão receber até uma mensagem dessa pessoa Qual o recado do universo para você? Permita-se que essa situação Se desenrole naturalmente, tá vendo? Estou falando para vocês Aqui, gente A energia aqui é de amor Por isso que o recado do universo veio esse Permita-se que essa situação Se resolva naturalmente As cartas, elas sempre falam com a gente Da maneira mais certa, pessoal É incrível isso Mas se por aventura Você achar que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de feitiço Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Ok? Mais uma do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E deixe o seu comentário, pessoal Eu leio todos Opção número 2 O baralhinho branco Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos descobrir agora aqui, pessoal Se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo Canal Enigma do Oriente Como tem gente separada, gente brigada, gente brigada aí, né, pessoal? Traga a energia dessa pessoa Traga a energia dessa pessoa para cá, hein? A opção 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Então, para você, meu amigo ou minha amiga Que escolheu a opção número 2, o baralhinho branco Se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo Pessoal, aqui também é um sim absoluto, tá? Se a pessoa tem muito desejo por você A pessoa tem uma visão toda Toda sensual Uma visão maravilhosa por você, gente Essa pessoa aqui Ela vai pensar em você com a vontade de trazer uma notícia para você De te mandar mensagem Movida pelo desejo que ela sente E eu vejo rapidez para isso Ela vai se comunicar com você Vai te trazer uma notícia inesperada Essa notícia Pode ter a ver Em uma renovação Em um novo ciclo com você Ela pode te convidar Para ter um relacionamento Ou ainda Para desfazer um mal entendido Para poder voltar para os teus caminhos Porque essa pessoa tem amor por você Você representa O final feliz do amor para essa pessoa O que seria o final feliz? Essa pessoa sente felicidade ao seu lado Tem amor por você Sente alegria quando está com você Quer te reencontrar Você significa um triunfo para essa pessoa, tá? E a pessoa sabe que a conquista da felicidade está ao seu lado Essa pessoa tem amor a você Eu vejo ela vibrando no racional Eu vejo ela muito no racional Por que no racional? Porque essa pessoa, a ficha dela caiu E hoje, eu vejo que ela quer um recomeço com você Mas com mais clareza Ela sabe o que ela quer E essa pessoa, eu vejo ela querendo lutar por você, tá? Eu vejo ela tendo vitórias Eu vejo ela com muita ambição E está mais focada Nesse relacionamento com você Por isso que você não sai da cabeça dessa pessoa Essa pessoa, a ficha dela caiu A pessoa sabe a sua importância, tá? Você representa Você é importante para essa pessoa E por isso você está forçando ela a tomar coragem Para poder tomar iniciativa Mas tudo isso porque essa pessoa te deseja muito E esse final de semana No sábado e no domingo Ela vai pensar dessa forma Vai pensar em voltar para a sua vida Porque ela está com mais coragem Está com mais clareza Sabe o que ela quer Sabe o que ela sente E aqui, a reconciliação absoluta Vai mandar mensagem movida pelo amor que ela sente E para acabar com esse corte Que muitos aqui não estão se falando também, né? Ou se estão falando Estão bem frios uns com o outro E ela vai consertar tudo Ela quer consertar tudo Por quê? Aqui existe um desejo muito forte, gente É muita paixão aqui E o mais importante É que essa pessoa Está com a consciência No momento que ela está com mais verdade Ela sabe o que ela quer E você é o que ela quer E ela já planeja te mandar mensagem E vem até você Esse final de semana Ela vai pensar dessa forma, tá? Porque já está na mente dela E no sábado e no domingo Ela vai lembrar de você sim Vai pensar com mais carinho Com mais amor Ela está paradinha lá Mas ela vai se movimentar Porque ela não consegue ficar longe de você E essa pessoa tem até medo de perder você, tá? Você realmente é importante para essa pessoa Gostaram, gente? Vamos ver agora o recadinho do universo para você O que o universo quer te dizer Lembrando Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço É especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Pessoal, recado do universo para a opção número 2 aqui, tá? Ó Seu respeito próprio O tornará mais romântico e atraente Olha só isso aqui Se a pessoa tem amor por você Tem um desejo E o universo pede para você o quê? Ter respeito próprio Ter amor próprio por você Que aí você vai entrar em sintonia com essa pessoa Olha isso O universo não é perfeito, pessoal? Deixe o seu comentário Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Olha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Aquela sua amiga que não está bem Aquele seu amigo que não está legal Compartilhe esse vídeo para ele Vai ajudá-lo Mais uma do canal Enigma do Oriente Bom, gente O baralhinho da cor azul É para quem já Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma pessoa nova Que está entrando na sua vida Ou É uma pessoa antiga Que você conhece Mas nunca teve nada sério Será que essa pessoa vai pensar em você No sábado ou no domingo? Mentaliza a pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente, hein? Olha aí, ó Tô vendo que você não tá dando like, hein? Deu like no canal aí Vamos lá? Será que essa pessoa vai pensar em você No sábado ou no domingo? Canal Enigma do Oriente Para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu o baralhinho da cor azul Da opção 3 Se essa pessoa vai pensar em você No sábado ou no domingo Pessoal Aqui Houve um afastamento também Houve uma confusãozinha entre vocês aí Você e essa pessoa parece que não estão se falando, não é isso? Por quê? Porque essa pessoa ficou confusa com você É, por que ficou confusa? Porque ela sentiu uma sensação de perigo Porque ela já estava te desejando Tá? Então como isso aconteceu Assustou um pouco essa pessoa Entendeu? Mas ela vai se comunicar com você Porque ela entendeu que a culpa não foi sua A culpa é dela Por isso ela se afastou de você Só que ela está vendo Que não tem como se afastar Você é um amigo interessante Ou uma amiga interessante E eu vejo Que a sua gentileza A sua lealdade A sua harmonia A sua educação Faz essa pessoa ficar encantada por você Tá? Eu vejo que essa pessoa Já está começando a aceitar Isso que ela está sentindo Isso que estava confundindo a mente dela Ou seja Ela vai pensar em você no sábado E no domingo também Porque já está tendo sentimento Tá? Ela está reconhecendo O que ela sente por você E eu vejo você tendo sucesso Com essa pessoa E ela já está vendo você De uma forma diferente Apesar do medo Apesar de ter sentimentos E não falar Essa pessoa Ela quer uma segurança E uma estabilidade com você Essa pessoa é ciumenta Cuidado Ela fica te observando Como você trata As pessoas ao seu redor É uma pessoa Que fica te policiando E ela fica imaginando Será que vai dar certo? Ele é muito popular Ela é muito popular Tem muitos amigos Essa pessoa fica pensando nisso Tá, pessoal? Mas é uma pessoa Que pensa demais em você E no sábado e no domingo Não vai ser diferente Ela vai pensar em você sim Pensar em toda a situação Que está chegando Se você está conhecendo Essa pessoa agora Essa pessoa está gostando De te conhecer Está te analisando Ela se afastou um pouquinho Se retirou de cena Para poder avaliar Toda essa situação Mas essa pessoa Não consegue se afastar De você totalmente não Por quê? Porque essa pessoa Já está apegada a você Você com a sua gentileza Com o seu jeitinho Você está conquistando Essa pessoa Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 Vamos ver o conselhinho aqui Para a opção número 3 Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Vai em frente E faça o gesto romântico Olha isso, pessoal Meu Deus do céu, hein? É Vai ter romance Nessa amizade aí Bom Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá, pessoal? Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Está deixando o like Está deixando os comentários Está ativando o sininho Gratidão A todos vocês Que fazem do nosso canal Um sucesso Vamos agora Para a opção 4, pessoal Para você que nunca Teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Mas você nunca teve Nadinha com essa pessoa Mentaliza aí Essa pessoa E vamos ver Se ela vai pensar Em você No sábado Ou no domingo Tá Vamos ver Mentaliza essa pessoa Aí, por favor Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Gente Diz aí no comentário Se você está gostando Do nosso canal O que você quer Do nosso canal Sugestão de tema Pode falar aí Opção número 4 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Igor Essa pessoa Vai pensar em mim? Vai, gente Essa pessoa Já tem uma estabilidade Já tem uma segurança Por você A pessoa já está Tendo um sentimento Por você A pessoa O amor Que eu vou falar aqui Gente Não é amor de um casal Mas a pessoa já tem Algum tipo de amor Por você sim Tem várias formas de amar Você é diferente dos outros Você já está Plantando o amor Dentro dessa pessoa Ela pensa em te procurar Ela te vigia Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Que tem total possibilidade De trazer felicidade Para a vida dela É uma pessoa Que Ela se assusta Às vezes ela corta Mas ela não consegue Falar longe de você Ela tenta Tipo assim Para você poder entender Ela fica assim Ah não Não vou mandar mensagem Hoje não Para não ficar chato Ela não consegue Vai e manda Entendeu? Mais ou menos assim Ela ou ele Tá pessoal Pensa demais em você Você está na mente Dessa pessoa Existe desejo Como eu falei Já está existindo Sentimentos Você está fazendo Essa pessoa Esquecer do passado dela Isso é bom Porque ela precisava Esquecer o passado E você está tendo A sua importância Na vida dessa pessoa E eu vejo Que vocês vão ter vitórias E essa pessoa Vai pensar em você No sábado No domingo sim Vai pensar com amor Com carinho Com desejo Vai pensar em revelar Para você O que ela sente Ou o que ele sente Essa pessoa aqui Gente E você Vão acabar Formando Um relacionamento Mais sério Tá bom? Vamos ver qual é o Conselho do universo Para você Em relação a essa pessoa Lembrando a vocês Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp O recado do universo Para a opção Número 4 é Sua vida amorosa Está sendo afetada Por uma criança Ou seja Leve a vida Com leveza Aproveita Que você está Com a energia Das crianças Energia de verdade Energia de lealdade Energia de carinho Energia de inocência Se permita amar Que você vai Atrair o amor Emane o amor Que você vai Colher o amor Tá gente? Mais uma do canal Enigma do Oriente A minha gratidão Fala pessoal Bem vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva Bom, o nosso tema Hoje é Essa pessoa Vai me procurar Sente saudade De mim Ele me ama Ele ou ela Vamos ver pessoal Se essa pessoa Vai te procurar Se sente saudade De você E se tem sentimentos Vai ficar melhor assim Mais uma do canal Enigma do Oriente Quero agradecer A todo mundo Que está compartilhando Os vídeos E Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Sete Cinco Perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Pelo Whatsapp Tá pessoal? Desculpa aí Simples assim Vamos ver se essa pessoa Presta atenção Se ela vai te procurar Se ela tem saudade De você E se ela tem sentimentos Por você Ainda no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos ver Olha Quero lembrar vocês Que segunda-feira Começa nossas lives Aqui no canal Quero contar com todo mundo Aqui ó Vocês pediram E atendendo o pedido Segunda-feira Começa a nossa live Tá? E lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá pessoal? Pra você que sofre de amor aí Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Qualquer tipo de feitiço Tá bom? Canal Enigma do Oriente Montinho 1 Montinho 1 Montinho 2 Também está feito Montinho 3 Está feito E agora O montinho 4 Está feito Pessoal Os 4 montinhos Estão feitos Montinho 1 É a vela Da cor amarela Montinho 2 Montinho 2 Montinho 2 A velinha vermelha Que vai ficar paradinha aqui Montinho 3 A vela da cor azul A velinha da cor azul E o montinho 4 A velinha preta E branca É a velinha dos pretos velhos Bom, os montinhos estão feitos Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Lembrando A nossa tiragem de hoje é Essa pessoa vai me procurar Essa pessoa sente saudade de mim Essa pessoa ainda tem sentimentos por mim Lembrando O montinho 1 A velinha amarela A velinha vermelha São pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha, tá bom? A velinha azul Que é o montinho 3 A velinha preta e branca Que é o montinho 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada Você está acabando de conhecer essa pessoa Ou é uma amizade antiga Se você não conseguiu fazer a sua conexão Ou fazer a sua escolha Você dê uma pausa no vídeo, tá? Que eu vou prosseguir Vou só botar aqui agora O conselhinho pra você O conselhinho dos anjos pra você Vamos ver? Pra opção número 1 Para opção número 2 Para opção número 3 E para opção número 4 Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha É o montinho número 1 É o montinho número 1 que nós estamos, hein? Se essa pessoa sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Se essa pessoa sente saudade de você E se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Bom, vamos lá, pessoal Pra você que fez a escolha aqui Da opção número 1 A velhinha da cor amarela O Igor Essa pessoa vai me procurar Pessoal, aqui eu posso falar pra você Que essa pessoa vai te procurar sim Por que que eu falo isso? Porque pra maioria das pessoas Essa pessoa, ela quer uma reconciliação com você Essa pessoa entende que você é um amor verdadeiro Essa pessoa entende que você está no caminho dela, tá? E ela quer ter um encontro com você Essa pessoa, ela busca você Por quê? Apesar de tudo que aconteceu Essa pessoa, ela vai se doar a você de uma forma diferente Eu vejo que essa pessoa está com muita coragem De tomar iniciativa Movida pelo desejo sexual Pelo desejo que ela tem de você Ela quer ter uma solidez nessa relação com você, entendeu? É uma pessoa que combina na cama com você Isso é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? A química de vocês é muito forte E essa química está deixando essa pessoa Com vontade de ter uma reconciliação Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa, ela quer um relacionamento mais sério E vai ter um impulso amoroso Que vai fazer essa pessoa te procurar Tá? Essa pessoa entende que o momento é favorável pra poder te procurar E ela sabe que está no caminho certo de alcançar o objetivo Qual o objetivo dessa pessoa? Te procurar Por quê? Porque tem paixão, tem desejo Tem amor Essa pessoa está sozinha no momento Pra quem não... Pra quem achava que essa pessoa estava com alguém Se você sabe que ela teve alguém Ela terminou com essa pessoa Por quê? Porque essa pessoa está livre pra você, tá? Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Gente, muita Muita saudade Só que é uma pessoa também muito orgulhosa Uma pessoa complicada Porque o orgulho dela é muito grande Por ter esse orgulho tão grande Essa pessoa acaba sofrendo A vida dessa pessoa necessita de uma mudança Tá, pessoal? Precisa de uma mudança Por quê? Essa pessoa... O orgulho dela é tão grande de não te procurar ainda De não demonstrar sentimento, saudade Porque ela está carregando o mundo nas costas Ela não está bem O orgulho dela faz ela passar por isso à toa Porque essa pessoa tem sentimento por você, sim A pessoa gosta de você Só que tem orgulho tremendo, entendeu? Tem orgulho tremendo por você Essa pessoa sente muita saudade de você Se essa pessoa... Se você achou que essa pessoa Ela realmente não tem sentimento nenhum por você Você está enganada Ou enganado Essa pessoa tem medo de te perder É uma pessoa insegura E por não saber o que fazer Ela passa por uma confusão mental muito grande, tá? Mas ela tem muito sentimento por você Só que não fala E pensa demais em você O orgulho dela que estraga Ela tem muita saudade de você O desejo dessa pessoa Era vir ao seu encontro, tá? Só que o medo Dela é muito grande Por isso ela entra em dúvidas Mas essa pessoa aqui tem muita saudade de você E tem um arrependimento por ter feito alguma coisa aí Provavelmente essa pessoa te fez sofrer Igor, essa pessoa tem sentimento por mim? Gente, muito sentimento Sentimento é tão grande Que ela está sofrendo Essa pessoa fica sofrendo por você Essa pessoa fica sofrendo por você Sofrendo calada Entendeu? O desejo dela hoje é te reencontrar Uma reconciliação, como eu falei Para a maioria das pessoas que olhou a opção número 1 Esse ser humano aqui Ele quer uma reconciliação com você Você está fazendo falta demais Para a vida dessa pessoa Qual o conselho do universo para você? Tempo longe do seu parceiro está no horizonte Ou seja Esse tempo longe Está fazendo essa pessoa acordar Para os sentimentos que ela tem por você Essa pessoa Só está sabendo realmente o que sente por você Com esse distanciamento que vocês tiveram aí Está doendo nela Ela se encontra arrependida Esse arrependimento traz dúvidas Porque ela não sabia que gostava tanto de você Por isso ela não sabe o que fazer, pessoal Você da opção número 1 Esse foi o recado para você no dia de hoje Lembrando Se você achar que não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Temos uma promoção Para quem não pode pagar uma consulta completa Que seria a seguinte 5 perguntas respondidas por áudio de WhatsApp Por um valor simbólico, tá? Sem necessidade de marcar uma consulta E temos também a consulta completa Por vídeo chamada Com duração de 30 minutos Na promoção para os inscritos do canal Por apenas 100 reais, tá bom? Promoção Por tempo limitado também E fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Quero agradecer a todo mundo Que tem participado do canal Sofia de Portugal Helena, Bianca, Beatriz Eita Obrigado por curtir o nosso canal, pessoal E o pessoal curte e compartilhe Isso que é o mais legal E as lives começam na segunda-feira Às 20 horas Vamos lá Opção número 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente, pessoal É o canal da coruja Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza a pessoa aí, por favor E vamos ver se ainda tem sentimentos por você A mesma carta repetindo os dois, hein, pessoal Canal Enigma do Oriente E aqui é o conselho Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 2 aqui Se essa pessoinha que você pensou Vai te procurar Pessoal, aqui a questão é a seguinte Essa pessoa vai te procurar? Com certeza vai te procurar Por quê? Isso é uma carta de comunicação Essa pessoa vai te procurar Ela vai se movimentar Ela tem uma forte atração por você Você é um presente de Deus Na vida dessa pessoa E ela deseja, sim, ter momentos com você novamente Ela quer trazer novidade para essa relação Ela necessita disso Aqui, gente, essa pessoa Ela simplesmente Ela vai agarrar a oportunidade Que vai ter com você novamente E ela vai vir, sim, te procurar Você pode ter certeza do que eu estou te falando Por quê? Porque essa pessoa está à espera do seu amor Ela quer ter felicidade com você novamente Ela deseja ter notícia de você Porque está muito apegada a você ainda Ao passado Ela fica lembrando dos momentos felizes Que vocês tiveram E para quem não está junto com essa pessoa Que a maioria das pessoas não estão juntas Essa pessoa, ela quer uma reconciliação Porque aqui Na carta da onde Na linha da onde eu perguntei Se ela vai te procurar Saiu a carta dizendo que ela sente saudade de você E ela quer uma harmonia com você ainda Tá, gente? E as recordações são muito São muito maravilhosas Ela realmente Ela se isola Para ficar pensando em você E isso faz essa pessoa Querer, sim, te encontrar Querer te procurar E ela vai te procurar Para a maioria das pessoas Essa pessoa vai te procurar Por que isso? Porque ela está tentando equilibrar as coisas Essa pessoa tem medo Tem medo de te perder O impulso mental dela Vai fazer ela te procurar Por que? Já está na mente dela Ela está buscando o equilíbrio Dessa situação Para poder te procurar no melhor momento Está demorando um pouquinho Mas vai haver procura, sim Ô Igor Essa pessoa sente saudade de mim Pessoal Total A saudade é tão grande dessa pessoa Que ela realmente O que ela mais deseja É ir até você Te encontrar Para poder sentar Para ter uma conversa franca com você E ela está no racional Ela está querendo essa conversa Por que? Porque ela está vibrando Mais clareza Mais verdade Ela quer um recomeço com você E para ter um recomeço bom Precisa de quê? Precisa de verdade Honestidade E isso que essa pessoa Vai trazer para vocês agora A energia dela Está uma energia muito forte Para uma reconciliação Entendeu? Essa pessoa E você Vocês não estão juntos Dá para notar aqui Houve uma separação Vocês não estão bem Mas o novo ciclo Vai começar agora Onde os momentos Vão ser favoráveis para você Eu vejo que vocês Vão começar a colher frutos E vão ter felicidade e êxito Nessa relação Basta ter confiança Essa pessoa Ela está vindo com mais confiança A saudade dela A clareza dela Está fazendo ela ter certeza Do que ela quer E o que ela quer? Uma reconciliação com você Porque você sim É importante para ela Aqui saiu o casal Ela e você Ou vice-versa Independente do sexo Quer dizer Essa pessoa e você Vão ter uma reconciliação Tá? Houve esse afastamento Houve esse término Para quê? Para que vocês pudessem Valorizar-se Um ao outro E eu vejo Que o coração Vai ser curado A mágoa vai sair E vocês vão realmente Viver momentos maravilhosos Juntos aí Igor, essa pessoa Tem sentimento por mim? De novo, sai aqui Essa pessoa Está com total clareza Essa pessoa É uma pessoa Que ela está com a visão Diferente Por isso que ela Tem sentimento Por você sim Ela estava em dúvida Tá? Ela estava em dúvida Se você estava com alguém Ou se ela Poderia Ficar com outra pessoa Mas aqui, gente A dúvida está passando Por quê? Você sai na frente Não tem ninguém Na vida dessa pessoa Se tiver, vai sair Por quê? Porque por você Ela já tem envolvimento Já tem sentimento Enraizado Existe amor aqui Tá, pessoal? E essa pessoa Volta para a sua vida Tem saudade de você E tem sentimentos Ou você estava Com outra pessoa Ou ela estava Com outra pessoa Ou estava em dúvida Alguém estava em dúvida Porque tem uma terceira pessoa Aqui que já saiu Ou está saindo Do caminho de vocês Qual é o conselho Para quem escolheu A opção número dois? Aproveite a alegria Do feriado Presta atenção, gente Você e essa pessoa Vão viver lua de mel Da carta fala de feriado Mas o feriado Quem faz é você Quando essa pessoa Voltar para a sua vida Você e ela Vão viver lua de mel Tá? Como se estivessem Em feriado Vocês têm que se valorizar Curtir mais a vida Pessoal Gostou da tiragem Número dois? Foi para quem Já teve alguma coisa, né? Bom, lembrando Se por algum motivo Não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Ok? Bom Fazemos e desfazemos Também qualquer feitiço Qualquer trabalho Faltou falar isso Pessoal Agora a tiragem Número três A velhinha da cor azul Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova É alguém Que você acabou De conhecer Ou alguém Do seu passado, tá? Mas que você nunca Teve nada sério A velhinha da cor azul Vamos ver o conselhinho Aqui Vamos ver Se essa pessoa Que você conheceu Ou a sua amiga Que você se reencontrou Com ela Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Por alguma aventura Vocês não estão Se vendo mais Vamos ver Canal Enigma do Oriente Hein pessoal? Esse é o canal Que mais cresce Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado O vídeo Todo mundo Que tem ativado O sininho aí Gratidão pessoal Gratidão total Vamos ver aqui Vamos lá pessoal Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Aqui a opção Número 3 Uma pessoinha Que você acabou De conhecer Uma pessoinha Antiga Na sua vida Mas você nunca Teve nada Com essa pessoa Igor Silva Essa pessoa Vai me procurar Pessoal Essa pessoa Se afastou Com amor Por você Ela já estava Sentindo alguma coisa Por isso que ela Virou as costas Para você E isso deixou Essa pessoa Muito assustada Porque ela Virou as costas Porque essa amizade Estava virando amor Ou você acabou De conhecer Essa pessoa Ela já foi logo Querendo se entregar E confundiu O pensamento Dessa pessoa Por isso que ela Seguiu adiante Ela deixou O passado Para trás O que é o passado Para trás? Essa amizade De vocês aí Mas eu vejo aqui Que essa pessoa Vai querer uma renovação Ela está com uma energia De renovação Por que isso? Quando você E essa pessoa Se distanciaram Ela não conseguiu Se desapegar Do passado E ela ficou mal Porque ela sabe Que ela não fez A coisa certa Por isso que eu vejo Uma mudança E uma nova oportunidade Para vocês Se reaproximarem E essa rejeição Vai sair Do caminho de vocês Porque ela se arrepende Pela oportunidade perdida Para muitos aqui Vocês não estão Nem se falando mais Essa pessoa Você se afastou Do nada Você não entendeu nada Mas essa pessoa Hoje Eu vejo ela Querendo uma conquista Querendo ter sucesso Em te encontrar Novamente E vocês estão No caminho Um do outro Essa pessoa Volta para o teu caminho Ela vai te procurar Sim Igor Ela sente saudade De mim Total Gente O mundo É dessa pessoa Que caiu A carta da torre A carta da cobra Essa pessoa Se arrepende muito De ter se afastado De você Realmente Ela estava Confusa E ela se afastou De você Se distanciou Entendeu Só que Ela vinha evitando Não querer Te encontrar mais Só que Ela não consegue Não consegue Se afastar De você E para algumas pessoas Essa pessoa Vai ter que fazer Uma viagem Para te ver É uma pessoa Que você conheceu Há pouco tempo Ou alguém do seu passado Ou essa pessoa Vai te convidar Para fazer uma viagem Com ela também Tem essa possibilidade Essa pessoa Já tem desejo Por você E ela vai Te surpreender Ou seja Aqui a saudade É muito grande Teve até Algumas pessoas Que já teve Uma relação sexual Com essa pessoa Não é todo mundo Mas essa pessoa Lembra Ela tem recordações Igor Essa pessoa Tem sentimento Por você Por mim No caso Olha só Essa pessoa Gente Tem sentimento Sim Ela aguarda Não fala tudo Depois que vocês Se afastaram Houve esse Houve Esse afastamento Brusco Essa pessoa Descobriu Os sentimentos Que tem por você E ela se afastou De nada Estava tudo bem De repente De nada Tomou atitude Aí se afastou Se confundiu Toda Não queria gostar Ou Toda ou toda De gostar de você Só que essa pessoa Tentou esconder isso Mas não consegue Sabe por que gente? Quando o coração gosta Quando a gente Tem sentimentos Quando a flora Não tem como Já foi Aqui Essa pessoa Tem sentimento Por você Lealdade Amizade Grande amizade O amor Essa pessoa Tem encanto Por você Essa pessoa Quer te reencontrar Sim Ela quer ter Uma plenitude De alegria Ao seu lado E a pessoa Entende que você É uma pessoa Maravilhosa Para ter algo Mais sério Futuramente É uma amizade Que vai ter Coisas mais sérias Aqui O importante É que essa pessoa Te procura Sente saudade De você Tem desejo E ainda Tem sentimento Por você Só é escondido Recado do universo Olha isso aqui Gente Ó Eu falo Mas tem gente Que não acredita Alma gêmea Sim Esta Esta é a sua Alma gêmea Tem total Possibilidade Para algumas Pessoas escolherem Aqui De ser a sua Alma gêmea Não tem como Combinar com todo mundo Pessoal Porque são muitas Pessoas Por isso que eu falo Da tiragem particular Entendeu Mas aqui Para a maioria Das pessoas Escolher a opção 3 Essa pessoa E você É a sintonia Muito grande Por isso que vocês Não conseguem Se afastar Um do outro Simplesmente Assim Bom Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom Olha a promoção Para quem mais Compartilhar Os vídeos Quem mais Indicar o canal Vai concorrer A uma consulta Completa Basta tirar o print Ou mandar A pessoa que você Indicou Vim aqui No comentário Tá E colocar O nome dela Resultado E todo Final do mês Todo final do mês Sai o resultado Tá bom Canal Enigma do Oriente Fazendo sempre Diferente Opção 4 Velhinha Preta e Branca Vamos ver Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Uma amizade nova Ou Uma amizade antiga Mas vocês Nunca tiveram Nada sério Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar O canal Vocês já sabem É o enigma Do Oriente Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Traz energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver Se ela sente Saudade De você E vamos ver Se ela tem Sentimentos Por você Então pessoal Para você Aqui No montinho Número 4 Que pensou Numa pessoinha Vamos ver Se essa pessoa Aqui Ela vai te procurar Gente Vai ter procura Sim Por que vai ter procura Essa pessoa É uma pessoa Que ela está Com muita coragem Tá E ela tem Atração física Por você Já É uma pessoa Inteligente Ela sabe O que ela faz E essa pessoa Aqui No momento Tudo está Favorecendo Essa pessoa A ter uma conquista Amorosa E se o objetivo Dela é você Como eu estou vendo Aqui Ela vai se esforçar Para te conquistar Sim Por que? Porque essa pessoa Ela quer um renascimento Do amor Essa pessoa É uma pessoa Que gosta de amar E ela quer Uma nova oportunidade De amar E você Está sendo Ser humano Escolhido Essa pessoa Vai iniciar Um novo ciclo E aqui mostra Que é com você Mas não vai ser Uma coisa Gente Muito rápida Por que não vai ser Uma coisa Muito rápida Porque aqui É uma amizade Que tem carinho A atenção Aonde vai trazer Para essa pessoa O equilíbrio Que ela precisa Para ter um relacionamento Essa pessoa Vai sentar com você Vai conversar Como vocês sempre fizeram E daí sim Vai surgir A oportunidade De você ter O amor Nessa pessoa Essa pessoa É uma pessoa Que por si só Ela já é muito indecisa Tá Essa pessoa É uma pessoa Um pouco parada Por isso que ela Necessita que você Ajude a ela Para que ela possa Realmente Mudar Essa situação Mas essa pessoa Gosta de você Ela vai te procurar Vai Mas não é agora Aqui demora um pouquinho Porque essa pessoa Só se move Quando ela tem Muito certeza Do que ela quer Ela não faz nada Sem ter certeza Mas ela vai se movimentar Com paciência Com equilíbrio E quando ela se movimentar Já vai ser Para resolver as coisas Tá Essa pessoa Aqui é uma pessoa Muito inteligente Muito inteligente Só que sofreu muito E por ela ter sofrido muito Ela age com mais sabedoria Mas ela vai te procurar sim Igor Ela tem saudade Gente Total saudade Tem muita saudade Você trazer segurança Estabilidade Bem Um bom humor Tranquilidade Harmonia Para a vida dela E sem você Essa pessoa Se encontra desgastada Ela não tem Muitas pessoas Que ela pode contar E ela vai te mandar Uma mensagem Para tentar se reaproximar Ela já planeja Fazer isso Igor Ela tem sentimento Por mim Gente Total É o sentimento Que ela tem Que vai fazer Ela te procurar Para poder renovar As coisas Essa pessoa Vai vir Vai vir com uma Grande mudança Vai trazer Uma grande mudança Com ela Vai te fazer bem E vocês vão se completar De uma forma Mais Mais verdadeira Aqui é uma amizade Que vai virar amor Pode ser uma amizade nova Pode ser uma amizade velha Não importa Aqui vai existir Um amor de verdade Se você quiser Lógico Ela tem sentimentos Ela vai te procurar Tá Vai te procurar Para trazer mudança Na sua vida E na vida dela Qual o recado do universo Para você Alguém está usando Uma falsa máscara Nesse relacionamento Ou seja Presta atenção Lembra que eu falei Que essa pessoa Estava em dúvida Ela não Ela não demonstrava O que sentia Ficou confusa Então Ela estava sendo falsa Com ela mesma Por isso Que ela está em desgaste Por isso Que ela vai te mandar Mensagem Por quê? Tá caindo a ficha Da sua importância Na vida dessa pessoa Gostou? Mais uma Do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo E venha fazer parte Da família que mais cresce Família Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês